Um tema delicado que muitas vezes não é discutido na sociedade, o suicídio. Hoje ele afeta pessoas de todas as idades, inclusive crianças, no mundo inteiro. O que fazer para prevenir o suicídio? Venha conversar com a gente agora sobre o assunto no Saiba Mais. Hoje contamos com a participação de Márcio Peixoto, do Centro de Valorização da Vida, o CVV. Obrigada por ter vindo. O CVV agradece a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e com os telespectadores. Pois é, Márcio, antigamente tratar do assunto era proibido na TV, nos jornais. A desculpa é que poderia influenciar negativamente o público. Agora o lema é precisamos falar sobre isso, certo? É verdade. O suicídio é um tabu na sociedade. E na imprensa foi por um grande tempo, havia esse acordo verbal, às vezes não escrito, de não se noticiar suicídio porque se achava que iria incentivar. Na verdade, não é noticiar ou não noticiar, e sim como noticiar. É preciso sim falar sobre suicídio. Falar é a melhor solução. É um dos eslogans do CVV e a própria OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, recomenda, tem regras práticas, uma cartilha voltada para profissionais da imprensa de como noticiar. Então, na hora de noticiar, por exemplo, é preciso tomar alguns cuidados, como, por exemplo, não incluir a palavra suicídio no título, não mostrar fotos da pessoa, não divulgar cartas de despedida e sempre, sempre, sempre divulgar serviços preventivos como oferecidos pelo CVV. E que razões impediam o debate sobre suicídio na sociedade? Isso tem a ver com essa questão do tabu, não é? É um tabu para a sociedade, como é também para as religiões. Então, havia todo esse conceito de que é um assunto proibido. É o preconceito, né? De não entender sobre o assunto. Então, você veja, por exemplo, quando um ente querido morre, um amigo, um parente, as pessoas se reúnem, falam daquela pessoa, falam das lembranças. Quando alguém comete suicídio, não. Você veja que as pessoas, os familiares e os amigos de alguém que comete suicídio também precisam de atenção especial. Porque esse espaço de fala não existe, não é? Então, quando há o suicídio, há um silêncio. E o silêncio leva ao isolamento social e leva a mais sofrimento. Então, pessoas que são, e o termo é esse, sobreviventes do suicídio, são amigos, parentes, colegas de trabalho de pessoas que tiraram a própria vida, precisam também de uma atenção especial, porque estão num momento de sofrimento e esse espaço de fala nem sempre existe. Então, juntando tudo, o que a gente vê hoje e as recomendações dos órgãos de saúde é exatamente essa de falar ajuda. Então, é preciso, sim, falar sobre suicídio. E como você citou aqui, a OMS, né? Hoje é uma questão de saúde pública mesmo. Exato. E os números comprovam isso, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, o Ministério da Saúde divulgou recentemente dados mostrando que há cerca de 12 mil casos de morte por suicídio no nosso país. No mundo, o número é muito maior. 800 mil pessoas por ano tiram a própria vida. Então, em números totais, o Brasil é o oitavo país em que há mais suicídios. Então, a gente precisa ter uma preocupação, precisa falar sobre isso. Percebe-se uma preocupação do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é signatário de acordos internacionais sobre isso. Então, uma das metas do Ministério é, até 2020, reduzir em 10% o número de mortes por suicídio no nosso país. Qual é a faixa etária mais comum? Numericamente, é a faixa dos idosos, acima de 70 anos. 8,9% dos suicídios no Brasil são cometidos por pessoas que têm mais de 70 anos. Mas aqui a gente também tem um crescimento muito grande entre jovens, entre pessoas até 29 anos. É a terceira ou quarta causa de morte de pessoas nessa faixa etária. Então, é um dado preocupante o crescimento de suicídios entre jovens no nosso país. Geralmente, são pessoas que têm uma predisposição ou que têm pensamentos negativos, depressivos? Não dá para falar em predisposição, mas efetivamente o ato, todo o processo que envolve o suicídio, e o termo é esse processo, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, envolve uma crise. A pessoa está passando por uma crise naquele momento. Entra em colapso, né? Exato, e precisa de ajuda. Então, por isso que falar é importante, porque quando ela tem a possibilidade de verbalizar sobre o que está sentindo, opa, ela pode refletir sobre aquele todo o processo. Então, na verdade, é um turbilhão de sentimentos, tudo ao mesmo tempo agora, e a pessoa às vezes não tem com quem falar, e aí vai guardando isso, guardando isso, guardando, e às vezes, quando a crise rompe, vem esse pensamento de suicida. E um assunto delicado é falar sobre suicídio na infância. Realmente existe? É verdade, há sim, nesses últimos dados divulgados pelo Ministério da Saúde, 1,7% dos casos são de pessoas de 5 a 19 anos de idade, então tem crianças envolvidas nisso, é preciso que os pais fiquem atentos, não é? É possível notar sinais de que a pessoa corre risco de cometer suicídio, há sim alguns sinais. Então, por exemplo, se você tem em casa um adolescente e essa pessoa sempre foi ativa, participou de vários esportes, fez de tudo, a vida inteira se preocupado, do nada passa a ficar quieto, só fica trancado no quarto, sozinho. O isolamento, né? Exato, o isolamento social é uma das possibilidades de indício de que a pessoa pode pensar em tirar a própria vida, ou se desfazer de bens, por exemplo. Tenho lá a minha coleção de carrinhos que eu adoro, não deixo ninguém tocar, e do nada começo a me desfazer desses carrinhos, começo a me desfazer de coisas que eu gosto muito. Um desapego extremo, né? Exatamente, então pode ser um sinal também, mas são mudanças grandes de comportamento, então aumento ou perda de peso repentino também pode ser um sinal. Descuidado com a aparência, a pessoa sempre se arrumou, sempre se produziu, e aí às vezes para até de tomar banho todos os dias, não liga mais para a roupa, tanto faz o que está usando, ela vai mostrando que ela está num processo de crise, como eu falei, né? O processo precisa de atenção. Hoje a gente tem 200, 300, milhares de amigos nas redes sociais, mas quando precisa efetivamente conversar com alguém, nem sempre consegue, não é? Então, esse espaço de fala, por exemplo, é algo que o CV tenta fazer, através do trabalho voluntário, pelo telefone 141, a pessoa pode ligar, vai ter sempre alguém lá para atender, o atendimento é 24 horas por dia, isso pode ser feito pelo site também, o www.cvv.org.br, você pode conversar pelo chat com alguém, pode mandar um e-mail e até carta, se você quiser mandar uma carta, tem alguém no CVV para responder a sua carta, então é importante que a gente tenha com quem falar, o CVV tenta ser esse espaço, uma espécie de ombro amigo, não é? Mas eu que estou do outro lado, estou num grupo de amigos, na faculdade, no trabalho, vejo alguém com essa tristeza, o que eu faço? Coloque-se à disposição. E aí? Mais importante do que o que você vai falar, é a sua verdadeira disponibilidade para ouvir. Então, nessa hora, muito provavelmente a pessoa não vai querer ouvir conselhos, deixe a pessoa falar livremente e ouça sem julgamento, sem direcionamento, porque o conselho não deixa de ser um direcionamento, né? Permita que a pessoa fale, põe o sentimento dela para fora. Sem de maneira impositiva, investigativa, porque às vezes você aborda de maneira errada e a pessoa já fica retraída. Exato. Uma coisa muito comum é falar assim, poxa, não, mas por que você está triste? Você tem tudo de bom, você tem um emprego, tem casa. Então, quem está no sofrimento não precisa e não quer ouvir isso. Vamos então para a dúvida de uma ouvinte da Rede Nacional de Rádio. Meu nome é Thalita Oliveira, sou de Barreiras Bahia. Eu gostaria de saber como detectar os primeiros sinais de que alguém tem a intenção de cometer suicídio. Você já falou de alguns aqui, mas fala outros então. Joa Thalita, obrigado por sua pergunta. É mais ou menos isso, né? Então, assim, grandes mudanças de comportamento são indícios de que algo não vai bem. Isso necessariamente vai levar ao suicídio? Não, mas pode ser um processo, né? Como eu falei. Então, no trabalho a pessoa sempre foi comunicativa, sempre falou, conversou, participava das rodinhas de bate-papo na hora do café e agora está lá no cantinho dela, na mesa, sentada o tempo inteiro. Algo está acontecendo e pode ser que não seja algo positivo. Então, aí a gente pode chegar para essa pessoa e falar, e aí, está tudo bem? Posso te ajudar em alguma coisa? O importante é, ao perceber essa mudança de comportamento, tentar se colocar à disposição. A pessoa necessariamente vai se abrir com você? Não. Mas você, permitindo, e se ela sentir essa abertura, pode ser que ela fale com você. O que significa a expressão ideação suicida? Muito usada por especialistas. É, esse é um termo muito da área de saúde, o CVV é um grupo de voluntários, nós não somos profissionais de saúde, mas é um termo que tem a ver com esse processo da pessoa estar pensando no suicídio. A Unicamp, que é a Universidade de Campinas, tem um dado muito marcante mesmo, mostrando que ao longo da vida, 17% dos brasileiros em algum momento pensaram em suicídio. Então, veja bem, isso significa que em um grupo de 30 pessoas, pelo menos 5 em algum momento da vida pensaram em suicídio. Claro, isso é estatística, número não são pessoas, mas as estatísticas ajudam a gente a pensar na coisa, né? Então, se você percebe essa mudança de comportamento em alguém, pode ser que essa pessoa seja uma dessas 5 em um grupo de 30, que efetivamente está pensando em tirar a própria vida. O Jaderson Maurício, da Rádio Web Maral, da cidade de Maral, no Rio Grande do Sul, também fez uma pergunta. Pode-se dizer que há um modismo que captura jovens para tirarem a própria vida? Oi, Jaderson, legal a sua pergunta. Eu não sei se falar de modismo é a palavra certa, mas efetivamente é de formação de grupos hoje em dia. Então, as redes sociais facilitam muito isso. Então, você vê grupos para tudo dentro das redes sociais. Inclusive, para discutir o suicídio. Alguns para prevenir, outros para mostrar a forma de como fazer isso, né? Então, o jovem está sujeito a ter acesso a essa informação toda. Cabe quem está em volta ficar atento a isso, né? A pessoa precisa do espaço e fala, ou eventualmente pode até precisar de uma ajuda profissional, efetivamente. É possível prevenir, então? Efetivamente, sim. E aí, é um dado interessante da própria MS de novo, a Organização Mundial de Saúde. 9 entre cada 10, ou seja, 90% dos casos de suicídio são preveníveis. Através de conversas, de orientações. Se a pessoa tiver acesso, ela pode mudar essa ideação suicida, para voltar àquele termo que a gente tinha falado antes. Temos a participação de mais um ouvinte da Rede Nacional de Rádio. Vamos conferir. Meu nome é Maria Celeste Rodrigues dos Anjos, sou da cidade de Corinto, Minas Gerais. Por ter um índice tão alto de suicídio, por que não implantar um programa na saúde de ajuda às pessoas com depressão, mas com acompanhamento permanente? Oi, Maria. Eu percebo, e o CV percebe também, uma preocupação grande do Ministério da Saúde com relação a isso. Tanto que uma das metas do Ministério é reduzir o número de suicídios. Há uma rede no SUS que ajuda isso. É o CAPES, é o Centro de Apoio Psicossocial. O CAPES existe em quase 2.500 municípios brasileiros. Então, quem precisa pode e deve buscar ajuda profissional. Lá você vai conseguir o apoio profissional, tanto de profissionais da medicina, que são os psiquiatras, como os psicólogos. Então, se na sua cidade, por exemplo, não há um atendimento especializado na rede pública, você pode entrar em contato com o CV pelo 141 ou pelo site. A reincidência, como ficar atento? É verdade. Quem tenta suicídio pode tentar de novo? Pode sim. Aliás, um dos fatores de risco para o suicídio é exatamente uma tentativa prévia. Então, quem já tentou uma vez pode tentar de novo o suicídio. Então, pessoas que estão nesse processo de crise, que já tentaram tirar a própria vida, que já receberam atendimento médico, profissional, opa, quando elas voltam para casa, para o convívio social, às vezes parece que elas estão super bem e, na verdade, pode ser aquele momento que a pessoa está de novo planejando tirar a própria vida. Então, é preciso a atenção efetiva, tanto profissional como de quem está em volta, familiares, amigos, colegas, para que essa pessoa se sinta apoiada. E o contraponto é aqueles casos de pessoas que tentaram suicídio, não conseguiram e, ao mesmo tempo, deram exemplo de superação. Efetivo. Não significa que, porque eu tentei tirar a vida uma vez, eu vou sempre fazer isso de forma alguma. A pessoa que sobrevive à tentativa de suicídio, ela pode, muitas vezes, como eu falei, é uma crise temporária, né? Ela pode sair dessa crise. Por isso que o suicídio é prevenível. Márcio, muito obrigada pela participação. O CV agradece a oportunidade. Aliás, é importante dizer que o CVV está 24 horas por dia disponível. Você pode conseguir esse atendimento no site, o www.cvv.org.br, pelo telefone 141. E aí, a gente tem uma novidade, que é o telefone 188, é a parceria do CVV com o Ministério da Saúde. Um número com ligação 100% gratuita, inclusive de celular, 24 horas por dia. Ele já está funcionando em nove estados. O Ministério espera expandir isso para o país inteiro até 2020. Esses nove estados são Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Piauí, Amapá, Acre, Roraima e Rondônia. Muito obrigada. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, programasnbr.ebc.com.br ou pelo nosso WhatsApp, 619-9645-7037 e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio, www.redenacionalderadio.com.br. Obrigada por sua audiência e até a próxima. Obrigada.